Uma canção que a gente teve a honra de escrever em parceria com o grande maestro Gilberto Gil. Começa assim! A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia, metade um busto de uma deusa maia, metade um monte de rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia, alguns já desejavam ser feitos de deusa, outros já desejavam ser o rabo brasileiro. O mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado este carnaval, voou minha corpidora da mão. Gabi, Gabi! E a novidade que seria um sonho O milagre e o sonho da sereia Virava um pesadelo tão ledonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o fêmeo esporte e o esporte Estrançando uma sereia bonita Despedaçando um sonho pra cada lado Vamos lá! Ó o mundo tão desigual O mundo é tão desigual Pode ser melhor De uma vez que carnaval Do outro a pouco esportal O mundo tão desigual A novidade é tão desigual A novidade é tão desigual Entre um feliz poeta e um espomeado Estratégia numa seria bonita Esperança no sonho que é carnaval Vocês, vamos lá! Um mundo tão desigual Laica De um lado é esse carnaval De um lado é esse carnaval De um lado é esse carnaval